Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí pra vocês. Vamos continuar aqui, o que temos aqui? Vamos lá, vamos lá. 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 Se dá a volta, é a mesma passagem praticamente. A linha atrás se dá a volta, deixa eu ver aqui na frente. Não lembro se tinha mais alguma coisa aqui, eu tinha que enfrentar uns caras ali atrás, vamos lá nos enfrentar eles. Tem uma coisa aqui. Cadáver ali com um dinheirinho ali. Tem coisa pra lá. A linha já não dá pra ir mais. Vamos lá, dá uma quebrada. Baú aqui. Uma planta, esconde. Uma garça, deixa eu ver se dá para mandar o personagem para o outro lado. Uma garça, deixa eu ver se a gente encontra alguma coisa para cá. Uma garça, deixa eu ver se dá para mandar o personagem. Uma garça, deixa eu ver se. Uma garça, deixa eu ver se. Tem algum bicho aí. Só um esqueleto. Um mago lá em cima. O mago da magia de petrificação. Mas está lá nós. Beleza. Dá para trazer esse mago para cá, deixa eu ver. Acho que se eu for um pouquinho para frente sim. Mas eu vou fazer outra coisa. Vou meter um. Está aqui mano. Vou pegar uma pedra naquele bicho lá. Dá um low. Acho que não dá para bater não. Vou deixar aqui. Não dá para dar mais uma sequência. Não vou guardar. Então um high nesse aqui. Agora vamos dar uma sequência. Consegue essa daqui. Não dá para dar uma sequência. Vamos lá. Boa, está invisível. Valeu. Meteu o pé. Não sei se. Não pegou não Eu acho que ele tá pra cá, mano Só não sei onde ele tá, ele tá por ali Ok Tomar um totem na cara aí, mano Acho que esse totem tem mais uma O que que eu fiz? Esse totem aqui tem mais uma ação, acho Será que se eu jogar uma água aqui dá pra ver o bicho? Na chuva? Ah, lá em cima A chuva revelou o bicho Se ferrou o bicho Vai ter que mandar meu bicho lá na frente Vai ter que mandar meu bicho lá na frente Ficar bem perto aqui do bicho Acho que dá, deixa eu ver Acho que dá, deixa eu ver Tá muito longe Não sei se eu vou conseguir chegar lá É claro que o bicho ia passar dentro do negócio Será que o totem bate lá em cima? Acho que não Tem que ir mais pra frente Tem que ir mais pra frente Essa lentidão aqui, eu vou parar aqui Deixa eu ver aqui Vou andar aqui Escorrendo igual um doido, é Tem que ir mais pra dentro Poison aí, nem que se eu vi poison nenhum Não pega não Pega aqui embaixo Pega Pega Aqui, agora sim Agora é a nossa vez De bater Meu crítico Mais um crítico Mais uma porrada Morreu, né? O que eu vou fazer, mano? Minha voz de Deus Venha para mim, meu amigo A sua voz Parece tão familiar Algum deus ali Ajudando nós Aproveite Acho que Aqui é a estátua, né? Ali em cima Então, beleza Vamos ver aqui Tem alguma coisa ali em cima? Tem um corpo aqui em cima Um cinto Um cinto Cinto aí, vamos ver Acho que tem algum personagem Sem cinto Três Resistência Tá Vamos ver aqui Ela está sem cinto Bota Ela vai precisar de força Essa bota aqui É bom botar Pelo menos um de força Né, cara? Deixa eu ver aqui Troco de árvore aqui Nada Negócio ali em cima Tem um personagem Em cima Essa árvore aqui Já me deixa Meio confuso Aqui os porcos Estão ali na frente É, né? É Pegar aqui O Porco suicida Dá para subir Naquele negócio ali, né? É o que dá Para subir ali Pega essa bagaça toda aqui Um livro aqui 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 em cima Só tem aquele barril ali Acho que nem vale a pena Subir ali Esse aqui Porco doido, mano Fica parado, porco Um baú aqui Um livro aqui Um livro aqui Um é bagaceira Nesses livros aqui Acho que eu me esqueci Só tem uma bota também Isso aqui Isso aqui Não é tão Sai Perdeza aqui Speed Uma ideia de PV Uma destreza Para o próprio personagem Lá Aqui Alguém está sem bota Acho que ela Que está sem bota Ainda Ó, tu está Mais ou menos Agora Biscada aqui Peguei isso aqui Não peguei? Peguei Só meter o pé Agora Ah, é o porco Se não se mata Lá Isso não é tudo Lento Bom, aqui Aqui tem uma parte Ali em cima A gente tem essa parte Aqui Está cheio de coisa Para sugar ali Essência Tem uma pãozinha Daqui Subir aqui Mas tem que sentar Até para cá Tem um caminho Tem um caminho aqui Acho que o caminho Lembrei do caminho Caminho aqui do osso Aqui Aqui Vai ter um caminho Com o céu E aí O anão Dá para negociar Com o cara Ah, mano Ah, mano, mas aí foi com o personagem errado, né? Scar, eu não... Tu é que vai dar errado, eu vou ajudar o anão... Não sei o que vai dar errado, porque eu tô com o anão... Eu, eu, eu não posso deixar você ir, é o meu trabalho, é por isso que eu tô aqui! É isso aqui meu, não tem o que fazer, cara maluco É isso aqui, cara É, deu uma andada e já está sem falar. Está morto vivo. O que é isso? O que é só isso? O que é que tem um ouço aqui na frente? O cubo olha para você com os mais saddosos que você já viu. O cubo estifla uma sopa. Eu quero a minha mãe. De novo estou com o negócio errado. Sem pessoa razão, mano. O cubo estifla uma sopa. Tem que pegar esses picas. Aqui já é o gelo, né? É o gelo. Apesar que para o palco é muito tenso. Esse jogo é muito tenso. Fui para frente e voltei. O uso está vindo jogadinho. Tem que enfrentar os caras na frente ali. O que é que tem aqui? Está aqui. Tem alguma coisa rolando ali. Acho que não é bom entrar aqui agora, não. Aqui é morte. Olha se foi ali. Mas não, ali é o carinha que está ali. Ou não é? Não lembro. Vamos voltar aqui, eu acho. Ir para baixo. Deixa eu dar um carinha aqui na frente. Não, aqui é treta, né? Para cá, eu acho. É aqui que eu tenho que ajudar os caras aqui. Os caras estão atrás. Mantenha um olho para o seu cachorro. Os magistrados escravam para suas armas. Mas desculpem, quando o fogo esclarece. Você tem mais carne na sua perna do nosso ultimo visitante. Quem é você? O que é que você está aqui? Quanto de suicídio precisa de uma pessoa? Vamos lá! Eu posso acreditar que nós perdemos tantos homens e ainda não conseguimos passar a última semana. Tem uma pessoazão, mano. Só porradaria. Tá.. Aqui não tem muito o que fazer, não. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Tem que sair, não mano Deixa eu ver esse negócio de Não dá pra usar, ué Preciso de 4, mano, pra entrar em um negócio furtivo O cara já tá aqui na minha frente, ué O cara é louco Que aí que tá o problema, né Aqui Isso aqui Vamos lá, chamas aqui, né Eu acho que não vou colocar fogo não, vou bater nesse bicho que vou cercar ele Não, o bicho tem 300 milhões de habilidade, tá ligado Eu só não entro nenhuma Eu só não entro nenhuma Não sei lá Vou mostrar a porrada com esse cara aqui, né Tem que fazer Aqui é a hora de... De noite Tá morto já Ah, tá indo direto... Ah, o cara deu uma habilidade e ainda foi direto pra ser meu personagem Tchau 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 O que é que passa Que rapaz Eu faço eletro Síota Ok Vou atacar esse bicho aqui mano Tá aqui, vou ter que tentar vir pra cá né mano A primeira coisa que eu faço é vir pra cá, encarar esse fogo aí Os caras que estão lutando do outro lado ali Aqui ó Mais totem Não esqueça que essa aqui é a ultima ação desse Toto aqui Vou tentar sair de perto aqui Enfia a porrada Tá bom Agora vamos lá pra cima dos caras Vamos ver aqui o que a gente vai fazer Fogo Ah mas da pra sair da frente do cara mano Isso que eu não entendo Vamos ver o que da pra fazer aqui Será que eu consigo? Vamos ver Tem que ir pra frente agora né Tem um charge agora do meu bicho aqui Tá bom né Passou no meio da mulher ali Tá bom né Passou no meio da mulher ali O que a mulher não fez nada Fugiu não cara mano O cara tá fugindo mesmo mano Não conseguiu Não conseguiu curar ela daqui não O que dá pra fazer Jogar um Tote ali Tote ali Vamos usar uma corinha aqui básica Cura lá Será que ela pega a mulher lá Chegou não Vou dar uma porrada naquele bicho aqui Eito Vamos lá pra frente Vou dar uma porrada naquele bicho Não tem uma cura mais forte não? Acho que tem negócio pra comer, né? Deixa eu ver se essas comidas aqui vão ajudar Acho que vai Ah, mas é isso mesmo, né? Não pare e vem atrás não Caralho, mano, o bicho tá Andando e tirando Direto, mano Tota ainda pegando aqui Tá bom O que é isso? O que é isso? Ah tá, tá bom Os caras estão lutando aqui Cadê? Eu saí em outra batalha Tá bom O bicho tá se curando Vai ter mais um ataque Olha, rapaz Para de querer roubar Mano Aqui Não dá pra bater mais não O totem já tá do lado Tem que subir aqui, mano Tem que ir tudo do mesmo lado Tem que ir pra cá Ó, a gente tem que tá, né bicho Ah Mano Foi uma rascada, hein Mano Ó Cadê aquele cara? Mano E tem duas batalha, mano Porque o outro bicho ficou correndo igual retardado O que é que eu vou fazer agora? Sai da reta desses bichos, né? Pra cá Pra cá Passar a ver Minha vida Minha vida desse bicho aqui tá mais ou menos Vou puxar ele um pouco aqui pra trás Deixa ele aqui, ó Ah, agora os arquivos vêm tudo Tá de sacanagem, mano Acho que meu bicho tá Tá pra copotar, né? Não sei Por aqui Tá tipo assim O bicho ignora tudo, mano Não é? É só Dá uma chuva aqui pra apagar esse fogo aqui, mano Ok Congelar essa merda aqui Tá tipo assim Não, o cara voltou Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Olha o 2 Hum, tá bom O que eu vou fazer? Tem que recuperar a vida ali Vai dar muito certo não Chave Quero aqui, mano Estou pronto O caçador ali não fez nada Não vai dar para passar aqui, não dá? Vamos matar o quarto e o cara não matou nem o bicho ainda O bicho está correndo, o arqueiro está correndo, cara O cara andou aquilo tudo e ainda deu uma porrada ainda, mano Aqui é só Tem que fazer, né? Vou retrasar o arqueiro agora E para cá, né? Que cura pra caralho Vamos para lá Até chegar ali atrás do cara agora, mano Ah, vai tomar lá Para parar nas costas Ah, vai pelo menos matar um, velho Tá na hora Seja Você tem que ver Seja 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 O nome é Gareth, eu sou a Seeker, e eu posso te ajudar. O nome é Gareth, não é? 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 Acho que eu pego uma d'água aqui, mano. O cara me meteu o pé. Bom, deixa eu ver aqui como é que estamos aqui. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Espera aí, vamos alertar algumas coisas aqui? Não, deixa para o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.